Quero apresentar pra você a loja mais linda da região, é isso mesmo? Uma loja completa onde você encontra tudo o que você precisa pra mobiliar a sua casa. São quatro pisos de móveis repletos com tudo o que você precisa. Tem promoção casa completa, tem móveis pra dormitório, casal, solteiro, móveis pra cozinha, móveis pra casa inteira. É Marabrais, Grajaú, pera, de onde você? O endereço é a Avenida Dona Bambina Marim, número 528. Não perca mais tempo, também trabalhamos com móveis modulados. Traga suas letragens, suas medidas, seu projeto. Fazemos aquele projeto gratuito pra que o seu dormitório, a sua cozinha fique perfeita do jeito que você sonhou. Você sonha, nós realizamos com a maior variedade de móveis no Brasil. Avenida Dona Bambina Marim, número 528, ao lado do Terminal Grajaú. É Especialista Imóveis, a Universo Especialista Imóveis da região. Loja Marabrais.